Vou trazendo aqui direto de Braslândia, no Distrito Federal, o segundo maior templo católico da Igreja Católica, com capacidade para até 15 mil fiéis em momentos de celebrações. É Arquidiocesano Menino Jesus, em Braslândia. Você vê aí os contornos dessa catedral aqui. Há 30 quilômetros em média do Distrito Federal, do Centro do Distrito Federal. Angulos diferentes para você dar uma observada. O quanto é grande, né? O escadarista dá acesso ao piso lá. Na parte central aqui de Braslândia, aqui no Distrito Federal. Agora chegando aqui aos pés da escadaria, vamos subir aqui para mostrar para você, acompanhando aqui o nosso canal. E a gente sempre, sempre agradecendo você que compartilha e vê nossas curiosidades, assiste. Vamos subir aqui degrau por degrau. Aqui é o acesso. Aqui já é um ponto mais elevado, né? Devido a ser na frente aqui, já em cima. Ainda tem mais piso para nós chegar lá. Parte central aqui, ó. Dando aqui em torno dela aqui, antes de nós entrar, propriamente dito, dentro da catedral aqui, ó. Olha, já aqui dentro, pessoal. É a mensidão que é esse quadro aqui. Aqui é a mensidão. Para nós não atrapalharmos, vai ter que começar, vai iniciar a celebração agora. Agora, eu registrando esse momento aqui para você nessa igreja aqui em Braslândia. Agora, essa aqui é uma das laterais, ó. Tem outras torres aqui mais no fundo também, ó. Essa já é na parte do fundo da igreja, ó. E ali é a principal. Encerrando aqui a nossa participação de hoje. trazendo essas belas imagens, cada vez mais, para você que gosta de assistir nosso canal e ver o que nós trazemos vez ou outra aqui. Compartilhe e divulgue nosso canal. 7.245 inscritos nós já temos por aqui. Grande abraço a todos. Essa é a igreja direto de Braslândia, Distrito Federal.